Como é que você entrou para a escolinha do professor Raimundo? A escolinha do professor Raimundo, pouca gente sabe, ela começou na TV Rio, quer dizer, primeiro começou no rádio, depois foi para a TV Rio, e ela era da seguinte maneira, era uma mesa só e o aluno tirava o ponto, só tinha três alunos, Vagareza, Walter Dávila e eu. A peruca do professor Raimundo era curtinha, daí eu tenho até uma fotografia, e ele chamava um aluno por vez, a gente tirava o ponto. Daí, sendo uma das primeiras, conforme vieram as outras, o castrinho estava dentro. Eu trabalhei com o Chico, acho que 25 ou 30 anos. Chico, quer dizer, parava de trabalhar, mas daqui a pouco estava junto dele. E a mensagem social que ele lançava para o mundo, do professor mal remunerado, era um negócio que está firme até hoje. A gente fazia um treino. Depois teve a do Gugu na Record, você entrou nessa também? É, não, deixa eu te explicar aí, que tem uma história boa. A Globo cortou o Chico, a escolinha, durante um tempo. O pessoal ficou sem emprego. Eu e a dona Andréia tivemos ideia de fazer uma... Aliás, o Gugu me chamou. Ela disse, vamos fazer uma escolinha? Eu digo, vamos. Aí, então, vou botar um diretor para falar com você. Eu e a Andréia sentamos e começamos a montar com esse diretor. Não vou falar o nome dele, porque não merece. Aí, aí, nós fomos fazer a escolinha do barulho em São Paulo. Eu é que dei a ideia... Na Record. Na Record. Eu é que dei a ideia de mudar o professor sempre. Será que não tinha um Chico Anísio? Foi aí que entrou Sidney Magal também. Isso, Dedé Santana. Dedé Santana. O Gugu queria... Miele. Que cada dia fosse um aluno. Eu disse, Gugu, estou fora. Mas por quê? Tem certas coisas que você tem que entender no humor. O humor é gozado com a quebra da autoridade. O sargento... Não, o recruta zero, sacaneia o sargento. É quebra da autoridade. Porque se não sacanear, não tem autoridade. O sacristão sacaneia o padre. É quebra da autoridade. O aluno sacaneia o professor. Se o professor não tiver autoridade, como ele queria... Perde a graça. Ele queria que fosse um aluno todo dia, perde a graça. Eu disse, não, não. Então, vamos fazer como de cada vez a gente convida. De qualquer maneira, uma Ivete Sangalo era uma autoridade, porque é uma Ivete Sangalo, entendeu? Raul Gil, enfim, o Miele. Então, nós começamos a fazer, no Gugu, a Escolinha do Barulho. Entendeu? Um quadro dentro do programa do Gugu. Não. Não, não. Não, esse era... Esse era um programa só Escolinha do Barulho. Chegou a dar 18 no Ibope de noite. Mas, naquela época, o recorde ainda não estava fixado, enfim. Aí, depois, quiseram fazer a Escolinha do Gugu. Eu disse, o Gugu não tem autoridade. O Gugu é muito alegre, muito brincalhão. Ele entra na onda como se fosse um próprio aluno. É, ele não tem autoridade. E o Gugu não decora. Ele botava papel, ele contracionava. E, realmente, a Escolinha do Gugu não foi lá essas coisas. Mas, na Escolinha do Professor Raimundo, eu entrei lá atrás e, depois, atravessei a Escolinha até o final. O Chico... Ele reclamava. Agora, o teu tipo já acabou, não sei o que lá. Você falou que o Gugu não decorava. O Chico dava uma olhadinha rápida e mandava ver, né? E, depois, tinha um detalhe. O Chico... Ninguém sabia o texto de ninguém. Aí que estava a graça. Entendeu? Eu não sabia o texto, vamos dizer, do Walter Lave, que era sempre gozadíssimo. Não sabia o texto do Antônio Carlos. Cada um fazia o seu texto? Não. Eu fazia o meu. Mas cada um tinha... Não, o Lúcio Mauro fazia o texto dele. Aquela coisa do Lúcio. Entendeu? Mas eu, por exemplo, o Chico chegava a dizer assim, o que é hoje? Eu dizia, pergunta sobre hortaliça. Você não era esse programa sobre hortaliça? Eu digo, fiz. Até fui lá na horta do meu primo. Sempre que o seu primo é, mas por causa que ele tem uma horta, você precisa ver os pepinos dele. Cada pepino, o grande senhor gosta. Quer dizer, ficava aquela... Brincadeira, né? Brincadeira, e a gente ia. E o Chico não sabia o que eu ia falar, não sabia o que ele ia responder. Mas a gente já se entendia muito. Já viemos daquele quadro do Cascatinha, tá entendendo? Que aquilo era uma... A gente se entendia como pai e filho. Entendeu? Então, aquilo já foi muito. Ele já tinha uma dinâmica, né? Já tinha uma dinâmica com ele. Entendeu? O Chico realmente é um cara que... Gênio. Como o Cascatinha lembrou aí e substituiu. Não tem. Não vai pintar um outro.